Totti, com o bigode, Totti no meio, pediu, Hadsley recebeu, limpou pro pé direito, tá aí ele chuta, primeira finalização, passa direita, vai embora, tiro de meta, olha o Hadsley caindo pelo meio, JP. É uma opção interessante, a gente sabe que ele finaliza bem de fora da área, já fez gol inclusive. Falta Luizinho no pé direito, 5 na barreira, pediu o Kaiser, autorizado, expectativa na arena, vambora fazer o primeiro, quem vem? É o Fernandinho? É o Luizinho? Partiu o Fernandinho, bateu pra fora! Eu vi lá na rede, olha a cobrança lá, passa, foi embora, passa direita quase. Quem sabe agora, capricha Hadsley. Autorizado, pé direito, ele cruza, o desvio, passou o Duncler! Pra fora! O cruzamento do Hadsley, o Renan desvia na primeira trave, o Duncler de pé direito manda pra fora. Daqui a pouco, a gente percebe a equipe do Brasiliense se expondo um pouco mais, não atacando mais, mas se expondo de uma forma que talvez vai começar. Cruzamento na área para o Patrick, lance perigoso, a bola sai em linha de fundo, apenas tiro de meta. Pode completar, amigo. Mas se expondo de uma forma que talvez a equipe do Brasiliense não precise se expor. Tá jogando fora de casa e tá subindo com umas linhas muito altas, tá subindo baixo. Vai levando o capitão, tem espaço, ele vai correndo. Colocou na frente, passou pelo primeiro, pelo segundo, ainda ele. Chegou, protegeu, cruzou na área pro mascote! Gol! Da Fênix! Dança, meu artilheiro! Dança, meu artilheiro! Joga, dança pra levantar o torcedor aqui na arena, em casa, em todo o Brasil! Fernandinho passou por um, por dois, protegeu. Na experiência, cruzou na medida e de primeira. Sem deixar a bola cair! O mascote manda pro fundo do gol! Sai na frente a Fênix de Camaragibe! 1 a 0! Sai na frente do placar, manter essa vantagem. Esse que é apenas o jogo de ida. Ainda tem muito jogo pela frente. Chega o Márcio, já subiu a bandeira, hein? Não vale mais nada, não vale esse cruzamento. Mas serve o armado contra-ataque. Olha o Tote passando o Daniele! Pra velocidade do lateral, cruzamento! Subiu, Keenan de cabeça! A bola ainda volta com o Tote. Hadsley atrás, bateu pro gol! Pra fora! O Tote, já abre na esquerda pro Hadsley. No um contra um, ele parte pra cima, atrás pro pé direito. Tenta criar o espaço, a bola se capa um pouquinho. Sobrou na linha, pé direito, bateu pra fora! É mais uma finalização. É mais um ataque que termina. Um chute, é gol, JP. E o Retro vai tentando, vai tentando. Levanta a cabeça, ameaça o cruzamento. Prefere o passe mais atrás. Sobrou o chute de pé direito. De novo, o Daniele mete a cabeça na bola. Ela sai em linha de fundo. Quem é que tira essa bola? Rasga de lá. O mascote é outro escanteio. O Luizinho perde na ponta direita. A bola é pra ele. Luizinho domina, tem espaço, bigode. Vai pra cima na marcação. Deixou com uma lencada dentro da área. Bateu! Pra fora! Quem tava do outro lado, gritou gol, JP. Ela lampeou a rede e foi embora. O Guerreiro Fernandinho. Tem escanteio a Fênix Hadsley. Cruzamento na área. Richard! Passa também pelo Paraíba e pelo Dunkley. Vai embora! O cruzamento na primeira trave. Você vê aí de novo. No capricho da cobrança do Hadsley. Ele levanta o Richard. Na verdade foi o zagueirão que despiou. O Paraíba bateu nela e se distanciou um pouco do Dunkley. 4 minutos e meio. Autorizado. Vem o Tartapé direito. Bateu! Defendeu! Darley! No canto dele. Esperto. Bola perigosa. Você vê de novo no replay. Ela quica antes de chegar no arqueiro. Olha só que bola perigosa. Caiu bem demais pra fazer a defesa. O final ele pedindo um abraço pra filha dele. A Ana Carolina. Tá nos acompanhando. É aluna da Unibra. Tá nos acompanhando diretamente de arco verde. Então um abraço pra Francisco. Um abraço pra Ana também. Pra todo mundo que tá nos acompanhando. Ela na linha de fundo. Cruzamento rasteiro. Pro mascote dentro da área. Pisou pro Fernandinho. Explodiu na defesa. E ela tinha endereço, hein? Ela tinha endereço. Bateu na defesa. Consegue se safar o brasiliense. E tenta sair com o Tartar pelo meio. Passa pelo primeiro. Ainda ele não tem muito pra quem jogar pra frente. Ele joga de lado com o Dudu. Boa bola aberta na direita com o Netinho. Vem descendo o brasiliense. O chute de pé direito. Passa. Direita do Darley. Vai embora. Tiro de meta. O jogo fica um pouquinho mais aberto. Fica mais franco. Uma chance de cada lado. Pouco fala. Porque o Alenca deu passe com o Luizinho. E se projetou. Bola pra ele. Pro Alenca é pra fazer. Alenca. Defendeu. Matheus Kaiser. E no rebote. A bola ainda bateu nele. Foi pra fora. Mais uma grande chance. Desperdiçada você fez de novo no replay, JP. Ele acabou perdendo um pouco do ângulo. Passe talvez tenha corrido um bobinha. Coloca a bola na frente. Girou com pedra. Passe com o Tartar. Lance perigoso. Bateu pro gol. Gol. Defendeu o Darley. João Santos apanha o rebote. Já subiu a bandeira. Não vale mais nada. Impedimento marcado. Mais uma finalização aí agora da equipe do Brasiliense, JP. E tá sendo assim desde o primeiro tempo. No primeiro tempo a gente viu duas boas oportunidades com o Tartar. Ainda ele. Faz o passo no meio. Com o Dudu. Liberdade pé direito. Por cima do gol. Vai embora. Tartar tem dado trabalho. Teve desvio. Escanteio. E vai sair o Tartar aí, JP. Na minha visão, o melhor jogador da equipe do Brasiliense. A verdade é da equipe do Brasiliense até aqui. O que é bom pro retro. Tem esse escanteio. Netinho na bola. Cruzamento na área. Quem é que tira? Dunkles. Sobe de cabeça. Hadsley completa. Afasta lá de trás. Nele. Tabela que sai errada. Tartar. Briga. Bola volta com o João. Caes pro pé direito. Torcedor do retro. Sente o jogo. Aperta na... Correu bastante. Camisa de número oito do Brasiliense. Bola pra dentro da área. Perigoso. Desvio. Darley caiu. A bola tá viva. Vem um chute pra fora. Primeira vez que dá certo esse latereio pra dentro da área. Perigoso. Passou por todo mundo. Você vai ver aí no replay de novo. Sempre na primeira trave. Teve até um toque de mão ali do Pedra. Acho que nem ia valer se fosse gol. O Pedra desvia. O Tobinha bate de perna. Tem o Giva passando. Prefere o Renan. Renan domina. Tentou o passe de primeira. Ainda ele. Por elevação pro João Pedro. Dentro da área dominou o João Pedro. Armou na canhota. Ainda ele bateu pro gol. Pra fora. Gabriel. Faz o lançamento com o Tobinha. É ele contra o Renan. Tobinha gira. Domina. Faz passe com o Netinho. Dentro da área. Lance perigoso. Darley defendeu. O Dunkley chega pra tirar.